O verão começa oficialmente na madrugada desta quinta-feira. Aqui na região central do estado, essa época é marcada pelas altas temperaturas e por fortes chuvas. De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas em Bauru, essas chuvas costumam causar alagamentos e inundações na cidade. Para evitar maiores estragos e reduzir os riscos para os moradores, os meteorologistas avisam as autoridades antes que as chuvas comecem. A nossa função aqui é fazer vigilância meteorológica. A vigilância meteorológica no mundo inteiro é encarada como uma maneira de você tentar preservar a vida e a propriedade, certo? No site do IPMET, você confere os boletins com os avisos de tempestades. E pelo Twitter, os usuários têm atualizações constantes de todo o estado de São Paulo. O verão termina oficialmente no dia 20 de fevereiro do ano que vem. Guilherme Tavares para o Nesp Informa. 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 Guilherme Tavares para o Nesp Informa.